O que eu queria ser o seu caderninho Pra poder ficar juntinho de você O que eu queria ser o seu caderninho Pra poder ficar juntinho de você Inclusive na escola eu iria com você entrar E na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar Em casa então você me abriria Para me estudar e se assustaria Ao ver revelado em seu caderninho Meu rosto galheiro dizendo baixinho Em si eu não posso viver longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Eu queria ser o seu caderninho Pra poder ficar juntinho de você Eu queria ser o seu caderninho Pra poder ficar juntinho de você Inclusive na escola eu iria com você entrar E na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar E em casa então você me abriria Para me estudar Para me estudar e se assustaria Ao ver revelado em seu caderninho E no meu rosto galheiro E no meu rosto galheiro dizendo baixinho Em si eu não posso viver longe de você 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 Longe de você